é mais uma coleção top de linha que você precisa comprar as saias sociais e blusas manga curta e manga longa observe que as saias todas estão alongadas e já acompanha o cinto muito top essa coleção você compra a partir de 10 peças compre também as blusas 10 peças e forma seu sep vou fazer a simulação pelo site dos correios a forma de pagamento é depósito cartão de crédito pelo picpay paypal pac seguro observe a modelagem das peças brusas muito top solicite as fotos que as minhas vendedoras manda para você o pmg muito show muito show mesmo compre as blusas especiais eu envio pelos correios via pac ou sedex informe então agora o seu sep e a quantidade de peças que será o seu pedido e aí e aí e aí e aí